Fala pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo aqui pra vocês, ensinando passo a passo de como você instalar o plugin do SEOWrite aí dentro do seu WordPress. A ferramenta SEOWrite é uma ferramenta que cria artigos aí através de inteligência artificial. E nela ela tem essa funcionalidade de publicar de forma automática dentro do seu WordPress. Está facilitando ali, né, todo o seu dia a dia pra você não precisar estar pegando um artigo aqui e colando lá dentro do WordPress, fazendo ali toda uma organização. Então a própria ferramenta ela disponibiliza um plugin gratuito na qual você instala lá dentro do seu WordPress e faz essa ligação entre a ferramenta e o seu site, tá? Então eu vou te ensinar esse passo a passo de uma forma bem simples e fácil pra você fazer a vinculação da ferramenta juntamente do seu WordPress, tá? Se você ainda não tem um blog ou se você tem dificuldade aí com a sua hospedagem, se você está notando que o seu site está muito lento ou se você já teve problemas aí com segurança no seu site, pense muito bem aí em você migrar para uma hospedagem melhor, tá? E eu te indico muito aí a hospedagem que eu utilizo que é a HostG, tá? Ela está com uma super promoção aí, né? Então se você aproveitar esse mês aí pra fazer essa assinatura você ganha aí até 74% de desconto E você pode estar utilizando o meu cupom aqui do canal pra você conseguir ainda mais desconto Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está reclamando aqui no canal que está sendo invadido por hackers Que o seu site está lento, né? Que não está carregando tão bem E isso atrapalha muito o seu projeto, tá pessoal? Você pode perder ali posicionamento, né? Você pode perder ali muitas pessoas acessando dentro do seu blog Porque o seu blog é lento, tá? Então isso conta muito aí da sua hospedagem, tá? Então antes, quando eu tinha ali uma outra hospedagem Eu tinha muito problema quanto a isso Meu site vivia lento, vivia caindo E eu também sofria com a TaxHackers, tá? Depois que eu mudei aqui pra HostG Eu nunca mais tive problema Estou há mais de dois anos aí utilizando E super indico porque é algo muito bom E algo que você não vai ter dor de cabeça, tá? Então aqui, ó, você vem aqui em WordPress Você vai ter aqui acesso a três planos Com valores bem acessíveis, tá? Que começa aí a partir de 11,99 por mês, tá? Esse plano business aqui é muito bom, tá? Ele tem cinco vezes mais potência do que o prêmio E você pode utilizar até 100 projetos, né? Sem sites, você pode criar vários blogs Utilizando aqui a mesma hospedagem, tá? Então aqui você pode estar utilizando meu cupom Pra conseguir ainda mais desconto, tá? Então se você já tem um site montado Ou se você quer começar do absoluto zero Você pode estar utilizando aqui a HostG Se você já tem um site montado Você pode fazer a migração, tá? Você tira da hospedagem que você não está gostando E coloca aqui na HostG Então você não vai perder nada O pessoal do time de suporte faz essa migração pra você Em poucos minutos Então é algo muito simples aí, né? Pra você fazer a migração Então aqui, ó, você pode fazer aí, ó A compra do plano de um ano, dois anos ou quatro anos, tá? Quanto maior é o plano, mais desconto você ganha A HostG, ela tem ali servidores Lightspeed O que acelera bastante ali o carregamento, tá? Então é algo bem positivo E ela tem ali muita segurança, tá? Então você não tem problema ali Ataque Hacker, tá? Diminui muito as possibilidades aí de você ser invadido, tá? Então aqui você pode escolher o plano que você desejar Quanto maior, mais desconto você ganha, tá? Aí aqui embaixo você vai colocar o seu e-mail e uma senha pra criar uma conta Aqui ele vai falar tudo que você tem direito Ele tem proteção também de privacidade Então ninguém vai saber quem é o dono por trás ali daquele site, tá? Os seus dados ficam ocultos Então você coloca aqui, ó, todas as informações, ó E aqui você vai ter 74% de desconto, né? Se você escolher aqui o plano de quatro anos E você pode colocar aqui o meu cupom, ó Kilderick E você vai ganhar ainda mais desconto Então, ó, passou pra 76% de desconto, tá? Então caiu, ó Aqui o valor e você pode parcelar até 12 vezes E passar aí, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu utilizei Quatro anos aí tranquilo de hospedagem, tá? Então super indico aí a Rocha Se você tá sofrendo aí com isso Ou se você quer montar um blog do Absoluto Zero Eu tenho vários tutoriais aqui no canal Te ensinando todo o passo a passo aí Desde temas gratuitos, pagos E várias opções aí que você pode tá utilizando, tá? Então vamos agora partir lá pra dentro do WordPress Do nosso blog pra gente instalar o plugin do SEOWrite, tá? Então deixando aqui aberto Eu vou aqui dentro da SEOWrite Se você ainda não conhece a plataforma também Eu vou tá deixando um link aí abaixo Pra você se cadastrar e fazer o teste, tá? E também eu consegui um super desconto de 25% Que vai tá aí abaixo também, tá? Então aqui você vai fazer o seguinte Você vai entrar aqui, ó Aqui que são todas as atualizações, né? As novidades aparecem aqui, ó E aqui você vai procurar, traduzir aqui para o português Que sempre vai ter aqui O plugin mais recente, né? Mais atualizado Aqui por exemplo, ó A atualização do plugin Então você clica aqui, ó Então ao clicar ele vai baixar pra dentro do seu computador Tá aqui, ó Ele baixou já o arquivo pra dentro do meu computador Então você vai entrar dentro do seu WordPress Você vai vir aqui em plugins Você vai clicar aqui em adicionar um novo plugin Aqui você vai clicar novamente agora em enviar plugin E aqui você vai pegar lá dentro do seu computador O plugin que você acabou de baixar Então, ó Eu peguei ele pra cá Você clica aqui em instalar Vamos ativar Vamos aguardar E pronto Tá ativado aqui, ó Você vai clicar agora em configurações, tá? Plugins, configurações E aqui ele pede pra você conectar ao seu site Você pode conectar diversos sites, tá? Se você tiver vários sites, vários blogs Você pode conectar aqui Ele vai fazer essas publicações de forma automática Você vai clicar aqui, ó Em conectar E com a sua conta ali do SEOWrite aberta Ela já vai fazer essa vinculação de forma automática, tá? Às vezes ela pode pedir ali, por exemplo O e-mail da sua conta Ou pedir ali o domínio, tá? Do seu site É bem tranquilo você fazer essa vinculação Mas geralmente quando você tá com o seu WordPress aberto E a sua conta do SEOWrite aberta Então ela já faz essa vinculação, tá? Algo bem simples Então aqui, ó Ele já tá vinculado esse meu site A minha plataforma lá do SEOWrite, tá? Que são as configurações Aqui você pode traduzir para o português E aqui, ó Ele pergunta os dados estruturados Você pode deixar do jeito que já tá aqui Que ele já vai trazer de forma automática Aqui ele pergunta, ó Se você utilizar o elemento Divida a postagem recebida em blocos Se você quiser ela, divide também em blocos, tá? Ou se você quiser ela, não divide, tá? Então fica aí ao seu critério E aqui é o depurar Ative o modo de depuração Poderemos solicitar que você ative o modo de depuração Se entra em contato conosco, tá? Então aqui não precisa você ativar Pode deixar assim mesmo, tá? E aqui se você utiliza o elemento Você deixa em sim, tá? Como aqui nesse site eu não utilizo Vou deixar assim mesmo, tá? Então vou salvar aqui E pronto Agora quando você entrar aqui novamente Para o início Como se a gente fosse criar aqui Um artigo Então aqui, ó Você vai criar todo o seu artigo Vou colocar aqui uma palavra-chave Por exemplo Coloca aqui O que é um afiliado E quais são os seus benefícios Tá aqui, ó Eu vou colocar em português do Brasil Aqui você escolhe, por exemplo O tamanho do artigo Vou colocar ele pequeno Tá Aqui você escolhe A tonalidade da voz Se é profissional Ou informacional Tá Eu vou colocar aqui Uma informação Aqui eu vou deixar No modelo normal mesmo Tá Que é a qualidade Lembrando que quanto maior For a qualidade Mais vai gastar ali Das palavras do seu plano Tá Então a ideia é que você utilize Esse primeiro mesmo Tá Aqui eu deixo em não Não marco ele Aqui você vai colocar Brasil E aqui embaixo Você pode selecionar Para ele criar imagens Vou deixar aqui que eu quero em fotos Aqui o tamanho Eu quero padrão Para artigos Geralmente eu utilizo Esse daqui Aqui se você quiser Embedar vídeo Juntamente ao artigo Você pode selecionar aqui Vou colocar aqui sim Tá SEO Aqui ele vai gerar Palavras-chave Para você Você clica aqui E ele vai gerar Em cima do título Ali que você colocou Tá Então ele traz aqui O que é um afiliado Benefícios do marketing afiliado Como ser um afiliado sucesso Tá Aqui ó É para você criar A introdução do artigo Então eu vou colocar aqui Você pode traduzir Para o português Tá Para ficar melhor De você entender Aqui a tela Então aquele pergunta Como você quer a estrutura Da introdução Vou colocar aqui Como se fosse uma pergunta Fazendo uma pergunta E uma resposta Principais conclusões Aqui eu coloco Que não Tá Aqui ó Você coloca sim Que é para ele pegar Informações na internet Em tempo real Para criar O seu artigo Ali com base nisso Tá Aqui voltando A gente tem que pedir Para ele criar um título Você vai clicar aqui em gerar Então aqui ele traz Que é um afiliado E seus principais benefícios Se você não gostar Você pode acrescentar Mais coisas Ou você pode ir clicando Em gerar Que ele vai gerando Mais outras opções De títulos Tá Vamos voltar agora Aqui embaixo Habilitar aqui A estrutura Bolsa Então aqui ele vai criar A estruturação de títulos Do nosso artigo Tá Então daqui a pouco Ele vai finalizar E a gente vai dar sequência Para gerar E publicar de forma automática Utilizando ali Né Juntamente o plugin Que a gente instalou Lá dentro do WordPress Pronto Aqui ele montou a estruturação Né O que é um afiliado Introdução Né Quais são os benefícios Trabalho Renda passiva Riscos Flexibilidade Conclusão Caso você não goste Dessa estruturação Você pode simplesmente clicar E mudar alguma coisa Caso você queira Tá Mas geralmente A plataforma Ela traz Um texto bem legal Tá Então aqui ele traz Ó Publicar no WordPress Então você vai clicar aqui E vai selecionar o site Que você vai querer publicar Tá Lembrando que você pode fazer Em vários sites Tá Então aqui ó Você vai clicar aqui E vai selecionar aqui o site Então selecione aqui o site Que eu fiz a vinculação lá Tá Aqui você vai escolher A categoria que você quer Colocar o artigo Vai colocar asquelas Publicada Rascunho Ou agendar Você pode agendar Pra ele postar por exemplo Amanhã Depois de amanhã Tá Então você pode fazer Vários artigos E postar por exemplo Um a cada dia do mês Tá Então você pode fazer isso E a própria plataforma Que ela vai publicar De forma automática Lá dentro do seu blog Aqui você vai colocar Tags né Relacionados por exemplo Vai pesquisando palavras-chave Coloca aqui entre 6 a 7 palavras-chave Tá No tamanho legal Aqui é como vai ser a URL Do seu artigo Se você quer que ele fique Com a mesma estrutura do título Ou com a palavra-chave Que você colocou lá na ferramenta Então eu geralmente coloco a palavra-chave Tá E aqui ó Adiciona a meta-descrição também Tá E pronto Aqui eu vou fazer o seguinte Agora eu volto lá em cima E vou clicar aqui ó Em correr né Que é pra ele criar O nosso artigo E publicar dentro do nosso blog Então eu vou clicar aqui Aqui ele vai fazer todo o processo E aqui ele já diz ó Fazer a publicação no blog Que eu selecionei aqui ó Então vamos aguardar ele completar aqui 100% Pronto Então aqui ó No status ficou confirm Né Então ele falou aqui Que foi criado o artigo E já foi publicado Então tá aqui ó Última publicação 1º de março 2024 Às 11 horas Tá Então ele já fez a publicação De forma instantânea Tá Então aqui eu vou abrir só pra vocês Verem como que ficou o artigo Né Então tá aqui O que é um afiliado Principais benefícios Aqui ele gerou imagens Tá Então é um artigo bem estruturado Bem criado Aqui ele pegou ó Como base um artigo né Que fala sobre renda passiva Né Que é aqui o tópico do conteúdo Caso você não queira Utilizar vídeos de terceiros Não tem problema Tá Lembrando que você não tem problema De utilizar vídeos do YouTube Porque você está apenas compartilhando Dentro do seu artigo Tá Então assim Não é errado O errado é você baixar o vídeo das pessoas E tá utilizando no seu canal Tá Como você não baixou Você apenas compartilhou Embedou dentro do seu artigo Você não vai ter nenhum problema Que é como até se você estivesse ajudando O canal dela Porque você está compartilhando ali O vídeo dela Dentro do seu blog Né Então Consequentemente As pessoas que estão dentro do seu blog Vai assistir O vídeo dela Vai gerar ganhos pra ela também Se por exemplo Ela tiver AdSense Né Ela vai estar Tendo mais visualizações E com isso vai estar ajudando também Ao canal Tá Então você não tem problema Quanto a isso Tá Então está aqui ó Um artigo bem completão Com conclusão Né Facto de perguntas e respostas Está tudo bem legal E ele foi publicado Então agora eu vou lá dentro do blog Vou aqui em posts E o artigo vai estar aqui ó Tá aqui ó O que é o afiliado E seus principais benefícios Tá Então vocês viram aí Que é bem simples E fácil você Fazer a vinculação Do plugin Juntamente aqui A ferramenta SEOWrite Tá Então é bem simples E fácil Outra forma também De você fazer a vinculação Nela E do seu site Com o plugin É você vindo aqui Dentro do SEOWrite Clica aqui nessa bolinha Do lado direito Vem aqui ó Integrações E logo aqui Vai abrir essa tela Você vai vir aqui ó Em conectar Novo site Então ao clicar aqui Ele vai abrir aqui Né Pra você baixar É O plugin E vai te ensinar Todo o passo a passo Pra você instalar o plugin E fazer todo aquele passo Que eu te ensinei ali Anteriormente Tá Clicar em ativar Né E fazer toda aquela Ativação e conectar Que automaticamente Ele conecta Com a ferramenta Tá Então você tem essas duas Possibilidades aí De você estar instalando ele No seu WordPress Espero que você tenha gostado Desse vídeo Utilize aí Pra agilizar O seu processo De publicações De artigos E eu te vejo aí No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau